Sua cabecinha no meu ombro chora E conta logo tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero seus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Amor, eu quero seus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim Porque gosta de mim Mas é a saudade fica Então vai embora Se ela vai embora